Olá, nesse vídeo você terá as principais orientações para instalar com sucesso os amortecedores Offshocks. Bom trabalho! Meu nome é Demetrios, sou consultor técnico da Offshocks e nesse vídeo quero mostrar para você, mecânico e instalador, como aplicar os componentes originais do amortecedor dianteiro FX5 para Mitsubishi L200 Triton do ano de 2019 ao ano de 2023. Após retirar a pré-carga da amorte, os componentes seguem a seguinte ordem, porta de fixação, arruela superior, coxinha superior, montante, coxinha inferior com piro de centro da haste, coifa e arruela, mola, o suporte do sensor do ABS após separar os componentes, a porca original e a coifa não serão utilizadas no amortecedor FX5 Offshocks. Porém, atenção! Na coifa tem uma arruela de assentamento do coxinha inferior. Essa deve ser retirada da coifa e seguir a ordem de contato. Você acelerar, junto com o amortecedor FX5, a porca, a base da mola, os manuais de instrução e, atenção, existe uma etiqueta na haste misturando o alívio manual. Leia atentamente. Coloque os amortecedores lado a lado, verifique o início do assentamento da base da mola referenciado com o furo de fixação inferior e repita no Offshocks. O posicionamento correto da base da mola vai garantir o alinhamento da fixação inferior com a fixação superior. Antes de iniciar a instalação, verifique as condições de todos os componentes da fixação superior. Coxim inferior e superior e o berço de assentamento dos coxins. Caso algum componente apresente desgaste, troque o conjunto completo. Prossiga com a montagem encaixando os coxins inferior e superior no montante, mas atenção para os lados. O coxin inferior possui a parte macho. Encaixe o pino e posicione na face inferior do montante. O coxin superior possui um rebaixo onde é encaixado na parte macho do coxin inferior. Prense-os e prossiga com a montante. Encaixe a presilha de fixação do cabo do sensor do ABS. Encaixe a mola. 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 Encaixe a mola.